Chegou o dia da resenha dos produtos da U-Man, vocês já viram o unboxing e agora eu vou falar para vocês como é que foi a minha experiência utilizando esses produtos aqui. Roda a vinheta! Fala Barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba? Eu sou o David e hoje como prometido estamos aqui para ver os produtos da U-Man. Já fiz uma resenha, já fiz um unboxing e agora temos mais uma resenha. Gente, esses produtos vocês vão amar. Na verdade vocês aí que já assistiram a primeira resenha, já experimentaram os produtos, sabem do que eu estou falando. Gente, antes da gente continuar, por favor, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações porque assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Também não esquece de me seguir lá no Instagram porque eu posto muita coisa legal diariamente. Ok, gente, vamos direto ao assunto porque tem muito produto bacana aqui. Eu quero começar pelo Brown Control, gente. Brown Control. Esse aqui eu fiz na outra resenha do Black Control. É um balme que vai tingindo gradativamente os fios brancos para ficarem menos aparentes. Não é uma coisa milagrosa de você usar uma vez e ponto final, você não está tingindo os fios, mas ele vai mudando a cor e tirando aquele branco e dando uma cor mais parecida com a sua barba. Então eu estou usando o preto, usei também um pouquinho desse daqui. Não usei muito, muito ainda, porque esse daqui é o castanho, mas mesmo assim não tem problema porque eu percebi que na minha barba, uma barba preta, usar o castanho também funciona bem. Ele vai dando uma escurecida nos fios brancos e fica um tom legal na barba. Olha só que bacana, gente. Então é um negocinho assim, você vai usando ele gradativamente. Todo dia você usa, depois do banho, tá? Pode usar de manhã, de tarde, de noite, pode sair no sol, não tem problema nenhum. Olha que legal, vem um pentezinho também para você poder espalhar na barba por igual. É um balme muito gostoso, ele deixa a barba macia, também deixa a barba modelada. Então se você tem aquele problema de frizz na barba às vezes, é um balme que você pode ficar tranquilo, tem uma fragrância suave, tem uma fragrância forte. Você pode passar depois do banho, você pode passar antes de dormir, ele não mancha a roupa, não mancha a pele, não mancha nada. Gente, gosto pra caramba, é uma super novidade. Eu não vi muitos outros balmes assim que o pessoal recomendou. Esse daqui teve gente que me falou muito, muito bem dele, então quando a You Man me mandou eu fiquei mega empolgado. Tanto que ele tá segurando bastante os fios brancos. Geralmente eu tinjo a minha barba a cada três meses e agora que eu tô usando isso daí já passou os três meses e tá segurando legal. Então gostei muito. Se você tem a barba preta, você compra o Black. Ou se você tem a barba mais puxada pro castanho, pode ser castanho claro, castanho escuro, você usa o Brown. Beleza, gente? É mais que um pentinho da You Man aqui que eu adoro. Ó, é até bom pra bigodeira, se é aquele cara que tem um bigodono. Outra coisa que eu amo demais, eu já falei desse na outra resenha, mas eu vou falar de novo porque é um dos produtos que eu mais gosto. É um dos meus favoritos. Pronto, é isso que eu queria dizer. Que é o desodorante íntimo masculino, gente. A gente já viu muito sabonete íntimo, mas esse aqui é desodorante íntimo, gente. Ele ajuda a não ficar com umidade ali nas regiões do sul. Você sabe que um lugar assim que é muito fechado, que a gente não respira muito, ficar com umidade não é legal. Pode dar problema de pele, pode criar bactérias, fungos e etc e tal. Então, vocês devem estar dando risada, falando, não, como assim? Pode sim, do mesmo jeito que no seu pé pode dar fungo, micose, se você não seca direito, não mantém ele sequinho, ele fica sempre no tênis na meia. Então, as suas coisas ali também podem acontecer a mesma coisa. É um desodorante que tem esses benefícios, além de ter uma das fragrâncias mais deliciosas deste universo. Gente, eu adoro, eu uso tanto na N, né, como também uso nas axilas, uso aqui em cima. É muito, muito gostoso. Pode comprar, homem pode usar, mulher pode usar, não tem problema nenhum. Posso garantir que o seu parceiro ou parceira vai amar. É um cheiro muito gostoso e fica o dia inteiro. É impressionante. Eu uso de manhã, quando eu chego umas 8, 9 horas da noite, ainda tá com cheiro gostoso. Muito, muito bom. Uma outra coisa interessante, que eu até já fiz um videozinho no meu Instagram falando sobre ele, é o pó modelador da Youman. Agora, o pó modelador, ele é feito pro cabelo, eu não tenho cabeleira, então eu decidi usar na barba. Não faz mal nenhum usar na barba. É um pozinho, como se fosse um talquinho, você aplica, eu gosto de aplicar ele na mão, eu não jogo direto na barba. Eu aplico um pouquinho na mão, faço assim, ele praticamente some. Só que assim que você passa na barba, pra dar aquela modelada, gente, a barba fica. Aí você tá me perguntando, mas a barba não fica dura? Não fica ressecada? Não. Ela fica muito gostosa. Na hora que você passa, você pode talvez achar que ela vai ficar dura. Passou 5 minutos, a barba tá macia e no lugar. Gente, eu nunca tinha usado o pó modelador antes, a da Youman foi o primeiro e eu amei. Eu tô usando ele ao invés das pomadas moderadoras ou os balmes modeladores e eu estou adorando. Fora que isso daqui, meu, vai render pra caramba, porque você não precisa colocar muito na mão. Você coloca 3, 2, 3 batidinhas assim, espalha e acabou. Gente, é a coisa mais maravilhosa, sério mesmo. Eu amei a Youman tá com os produtos que eu vou te contar. Agora muita gente tava me perguntando desse daqui que é o Growth Factor. É um tônico pra barba, cabelo e barba, com ativos naturais. Então não tem nenhum daqueles efeitos colaterais do minoxidil. Não vai ressecar sua pele. Tem uma fragrância extremamente gostosa. Você pode aplicar ele no rosto, pode aplicar no cabelo, onde você quiser. Pode sair no sol, não tem problema nenhum. Ó, o tônico conta com o Minox B Active, que é um blend de ativos vegetais com alto potencial de absorção cutânea. Dando condições para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios. O que que eu tô achando? Bem, gente, faz algumas semanas que eu tô usando, eu acho que talvez chegou a fazer... Não sei se chegou a fazer um mês. Mas o que eu posso te falar, por enquanto, é que sim, reduziu bastante a queda dos fios. Isso eu achei maravilhoso. Como vocês sabem, a gente perde bastante fio aí ao longo do dia, né? Às vezes, em média, uma barba cheia, uns 30 fios por dia. Então eu percebi que reduziu bastante. Além dele deixar a barba cheirosa e hidratada, ele ajuda a fortalecer. E possivelmente até preencher falhas. Eu acho que eu não tô usando há tempo suficiente pra poder ainda mostrar resultados de preencher falha. Mas o que eu posso falar é isso, que ele reduziu a queda dos fios e ajudou a deixar a barba muito gostosa. Como se fosse um balma. Eu gosto de usar de manhã, às vezes. Todo dia eu uso à noite, isso é certeza. Gosto de usar de manhã também. Fragrância muito gostosa. Aí o Men acertou em todos os produtos deles e até agora acertaram na fragrância, gente. É uma coisa maravilhosa. Veio também naquele pentezinho de madeira, garfo. Que, como eu já falei pra vocês e vou repetir, um pente de madeira é sempre a melhor opção pra sua barba. Porque ele não deixa criar fios. E o pente de madeira, ele é muito mais suave, macio. Não tem aquelas cerdas no meio pro mau corte de uma máquina. Então ele evita ficar arrancando os fios e quebrando os fios da sua barba. Então se você tiver a opção aí de comprar um pente de madeira, você vai tratar a sua barba muito melhor. Agora uma novidade, pelo menos pra mim, da U-Man, que finalmente podemos falar, são as pomadas modeladoras. Como vocês sabem, teve uns probleminhas aí com algumas pomadas no mercado. Então a Anvisa barrou todo mundo de vender e falar sobre as pomadas. Só que agora já foi tudo liberado. As da U-Man nunca tiveram problema, nunca foram barradas, mas por motivos de segurança todo mundo foi. Então nós temos aqui dois tipos de pomada que também eu adorei usar na barba. Esse daqui é o Matte Effect, tá vendo? Ele é um efeito brilho... Desculpa. Brilho zero, fixação média. Tá escrito aqui. Ele tem a mesma fragrância do balme do óleo deles, que é o cheiro mais delicioso que eu já senti na minha vida. Ele é branquinho, cremosinho, como eu falei, fixação média. Então você pega um pouquinho dele, espalha na sua mão, passa assim por cima da barba e a barba tá pronta no lugar maravilhosa. Gosto bastante quando é um dia que não vai ventar muito, minha barba não tá com muito frizz, enfim, não tenho muito o que controlar. Eu uso esse mais no dia a dia, que é um controle médio. Ele é feito pro cabelo, mas pode usar na barba, a gente não tem problema nenhum, especialmente... Aqui ó, o que eu queria lembrar. Bryce Blend, da linha Bryce Blend, a fragrância. Especialmente porque... Cadê? Onde é que tá? Ele vem também com benefícios, os ingredientes. Ó, a pomada solúvel em água contém provitamina B5. Isso também ajuda a proteger e manter a sua barba hidratada. Dá aquela camadinha protetora na barba. Fragrância, gente, é uma coisa fenomenal. E esse outro daqui, ele é também solúvel em água, quer dizer, ele sai fácil quando você vai tomar um banho, também tem vitamina B5. E esse daqui já é o Super Shine, quer dizer, olha só, ele tem mais brilho e alta fixação. Esse daqui, vocês já devem ter visto parecido, ele parece até uma alguinha, tá vendo? Brilhando, brilhoso. Então, esse tipo de pomada, ela já é bem mais forte. Se você usar na barba, ela vai deixar a barba um pouquinho brilhosa. Ela é muito boa pro cabelo, parece que você passou um gel, mas ele não é tão brilhoso quanto um gel. A fragrância também, gente, a fragrância é... Ela é mais suave do Bryce Blend, mas ainda tá aí, dá pra sentir. Eu uso de vez em quando, às vezes você quer fazer uma... Você quer tá com uma aparência mais estilosa, do mesmo jeito que as pessoas usam um gel no cabelo, sem usar na barba. Pode usar, não aplica muito, porque senão vai ficar muito brilhosa a barba. E aí, às vezes, dá aquela impressão de oleosa suja, tá? Mas, assim, se você vai, às vezes você tem uma barba comprida, você vai num lugar que você quer garantir que ela vai ficar arrumadinha. Você vai numa festa, vai num lugar aberto que vai ventar muito. Esse é o tipo de modelador que você quer usar na sua barba, tá, gente? Não precisa ser pro dia a dia, porque ela vai deixar a barba um pouquinho mais dura, tá? Então, geralmente, é o tipo de produto que você vai usar se você vai num casamento e você quer se manter bonitinho pra sair nas fotos. Tá bom, gente? Então, olha só. São produtos espetaculares. Como vocês já sabem, se vocês assistiram a última resenha que eu fiz, a Youman tá arrasando no mercado. Eles têm produtos que são fenomenais. Eu realmente me apaixonei por todos eles. Nota mil. Então, se vocês gostam de produtos de qualidade, um preço acessível, tá aqui, ó. Youman Gourmet. Nota de aprovação aí. Cinco estrelas. David Blackbeard. Tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou sugestões, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Também vou deixar embaixo o link do site deles e do Instagram, ok? Ficamos por aqui. E lembre-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima. Tchau, tchau.